Hoje você vai conhecer Sprank e Kredbox, do toque na vida real! Sim galera, tipo esse personagem, o Simon, que é desse jeito. Mas na vida real, esse aqui é o Simon do Sprank na forma humana. E nesse vídeo você vai conhecer todos os personagens do Sprank e Kredbox. E eu já vou falando pra vocês galera, todos eles estão muito top! E galera, esse personagem secreto é o mais legal de todos. E eu, é claro né galera, quero ver ele com todos vocês nesse vídeo. Só que primeiro pessoal, eu quero desafiar todos vocês nesse vídeo. Será que você consegue me vencer no vídeo de hoje? Basicamente pessoal, hoje veremos vários desafios do Sprank igual a esse aqui. E você vai ter que acertar ouvindo o barulho do personagem. Tipo esse aqui. Será que você vai acertar qual é o personagem? Se eu e você conseguir acertar o máximo de respostas corretas. Só aí vamos conseguir desbloquear todos os personagens do Sprank na vida real. Será que você vai ser nesse vídeo nível fácil, nível médio ou nível deus? E vai conseguir acertar todas as perguntas? Beleza galera, e esse é o primeiro desafio. Olha os emojis e escuta o barulho. Boa mano! Como vocês estão vendo galera, nesse primeiro desafio tem uma árvore, uma nota musical e também tem um piano. Só olhando o primeiro emoji galera, dá pra saber quem é o personagem. Se você sabe esse primeiro personagem, você vai dar like nesse vídeo, tá certo? Então bora lá, porque eu já sei quem é ele. Eu acho galera, que é o Mr. Tree. Vamos ver. Se eu vou acertar a primeira. Eu quero ver quem vai me vencer. Boa! Eu acertei. É o Mr. Tree. Olha ele aí ó. Ó. Legal! Eee! A moezinha é que falta o som do piano. Muito bom! Agora segundo desafio e tem mais três emojis. Escuta o barulho. Quem é esse segundo personagem galera? Olha só mano! Tem um balde, um processador e também tem um círculo marrom. Galera, tá fácil essa hein? Um personagem que tem um balde na cabeça. Quem sabe essa segunda galera vai fazer o seguinte. Vai comentar o número dois, tá bom? Eu já sei quem é galera. Mas enfim, eu quero ver se você vai conseguir me vencer. Eu já acertei uma. Vamos lá! Ó. É o Brude. Já falei. Acabou o tempo de vocês hein? Muito bom, é o Brude. Olha ele aí ó. Boa! O barulzinho que ele faz, mano, é legal hein? Terceiro desafio. Olha os emojis e escuta o barulho. O que mano? Galera, tem um sol, notas musicais e um piano. Esse aí tá fácil galera. Uma dica que eu vou dar pra vocês, pra você conseguir acertar todas. É olhar o primeiro emoji velho. Eu já sei quem é. Será que você vai conseguir? Se você sabe, você vai comentar o número três, tá certo? Pra eu saber que você sabe. Vamos lá! Quem é esse personagem? Em três, dois, um. É o Mr. Sun. Muito bom, Mr. Sun. Tá faltando só o E2. Tipo que... Ó. Desafio de número quatro. Agora escuta o barulho. O quê? Galera, eu confesso pra vocês que essa tá um pouco difícil. Mas eu já sei quem é o personagem do Spook em Credbox. Presta atenção galera. No primeiro emoji, que é aquele homenzinho, que tem umas antenas na cabeça dele. Aí tem ali ó, meio com uma sanfona e um círculo laranja. Esse personagem tá um pouco difícil. Se você sabe quem é, vai comentar o número quatro agora, tá certo? Então vamos lá descobrir quem é o personagem. Bora! Três, dois, um. É o Warren. O quê? Não! Ah! Ah, mano! Eu errei, galera! Velho, quinto desafio. Escuta o barulho. Galera, olha só, mano. Tem três emojis, um lacinho, um coelho e um círculo pink. Essa agora eu vou acertar. Na outra eu errei, mano. Galera, comenta um F pra mim aí, velho. Porque eu errei aquela. Eu disse que era o Warren. Mas essa eu vou acertar, hein? Olha só. Lacinho, coelho e círculo pink. Você sabe quem é, vai comentar o número cinco agora dessa vez, tá bom? Então vamos lá! Quem é esse personagem? Eu acho que é a Pink. É a Pink. 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 Muito bom! Eu acertei! Uou! Acertei essa! Sexto desafio agora. Escuta o barulho. Uou, mano! Esse aí é um personagem sombrio do Sprank e Credbox. Tem ali, galera, uma gravata, um chapéu e um círculo preto, mano. Esse personagem aí tá muito fácil. Você vai conseguir acertar. Se você sabe essa, vai comentar agora o número seis pra eu saber que você sabe, tá bom? E deixa o like aí se você tá acertando, né? Então bora lá! Eu acho que esse personagem... Eu vou dizer pra vocês só quando estiver acabando o tempo. Vamos lá! Esse personagem em três, dois, um... É o Black. Black, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! O quê, mano? É o personagem sombrio! Sétimo desafio pra gente desbloquear. Escuta! O quê, mano? Essa aqui, galera, eu vou falar pra vocês que é a mais fácil de todas. Todo mundo vai acertar. Então agora, dessa vez, você vai comentar coração vermelho, tá certo? Pra eu saber que você sabe essa resposta. E aí nós vamos conseguir desbloquear os personagens do Sprank na vida real! Olha só, eu acho, galera, que esse personagem, ele tá lá no cantinho ali, ó. Dá pra saber, tem um computador, um chapéu e um emoji cantando. Eu vou dizer pra vocês quem é. Só quando estiver acabando. Comenta emoji, olha só se você sabe. Três, dois, um! É o Mr. Fun Computer! Uou, acertei! Oitavo desafio, escuta! Uou! Galera, olha só, mano. Esse aqui tá um pouco difícil, mas com a dica que eu dei pra vocês, né, olhando o primeiro emoji, com certeza você vai acertar. E dessa vez você vai comentar o número oito, pra eu saber que você acertou também. Eu acho, galera, que esse personagem aí, eu não vou dizer não, só quando estiver acabando. Se você sabe, comenta o número oito. Eu acho que eu errei só um até agora. Esse personagem, três, dois, um, é o Turner! É o Turner! Boa, eu acertei! Esse aí, ó, é o Turner. Muito bom, muito bom! Ele fica só subiando. Nono desafio, e esse aqui, escuta o barulho! Uou, mano! Esse personagem aí do Sprank, Incredbox, tem um emoji com os cabelos petados, tem ali, galera, uma caixa de bateria, e tem um círculo, eu acho que é vermelho. Esse personagem tá muito fácil, e eu vou acertar. Se você sabe quem é, vai comentar agora o número nove pra eu saber que você sabe quem é, tá certo? Então vamos lá, porque eu vou falar quem é o personagem. Três, dois, um, é o Ready! Boa, eu acertei! Aí ele, ó, é o Ready! Boa! Décimo desafio, e escuta o barulho pra você acertar! Uou, mano! Esse aí, galera, eu tô em dúvida, eu tô em dúvida, velho! Mas eu acho que eu já sei quem é, galera. Tem ali, ó, uma pessoa com óculos, né? Aquele tipo óculos VR, tem ali, ó, tipo teclado e um círculo amarelo. Eu já sei quem é. Se você sabe quem é, vai comentar o número dez dessa vez, tá bom? Então vamos lá, porque eu vou dizer quem é o personagem. Bora, você sabe, comenta o número dez. É o... O Garnold! É o Garnold! Ó, tá aí ele, tá aí ele. O quê? Décimo primeiro desafio, quem é o personagem? Essa tá fácil, galera! Esse personagem aí, velho, mesmo que não tivesse o primeiro emoji ali de Medusa, e com certeza você iria acertar. Esse personagem aí, eu vou até falar quem é, galera. É a Vinéria! Se você sabe que era ela, vai comentar o número onze. No final, eu vou contar a tua pontuação e eu vou dizer se você é nível fácil, nível médio ou nível Deus. qual nível que você vai ser. Vamos descobrir no final, hein? Então vai acertando todas e comentando. Ó, esse personagem é a Vinéria, mano. É a Vinéria. Três, dois, um, vai! Wow! Top! Eu acertei. Aí ela, ó. E só balançando assim, ó. Muito bom! Décimo segundo desafio, escuta o barulho. Eita! Mano, esse aí, galera, tá um pouco difícil, hein, velho? Esse aí tá um pouco difícil. Tem ali, ó, um emoji com os cabelos arropiados, tem ali um prato de bateria e também tem o círculo verde. Galera, eu confesso pra vocês que essa eu vou errar, mano. Eu não sei, galera! Comenta aí se vocês sabem o número doze, mano. Eu acho que vocês vão me vencer, hein? quem vai ser nível deus pra gente desbloquear os spricks na vida real. Vamos ver, conhecer todos eles, hein, galera? Vamos ver lá, ó. Você sabe, comenta o número doze. É o... É o Waxi. Ó o Waxi. Ó o Waxi. É isso aí, mano. Até o nome é difícil. Não tocou, velho? Décimo terceiro desafio. Escuta o barulho. Muito bom, galera. Esse aí, mano... Ah, já sei. Eu já sei quem é. Esse tá fácil demais, velho. Esse aí, galera. Se você sabe, vai comentar o número treze, tá bom? Olha só. Eu vou falar só no final, mas eu já sei quem é, galera. Vamos lá. Se você sabe, comenta o número treze. Três, dois, um... É o cloker. É o cloker. Aí ele, aquele que tem um prato na cabeça, mano. Eu vou tocar dele, maluco. Olha só, velho. Muito legal. Décimo quarto desafio. Escuta o barulho pra você acertar. Mano, esse aí, galera, tá fácil também, velho. Esse personagem aí do Sprank, com certeza, olhando o primeiro emoji ali, e aquele carinha do meio que tá com o capuz azul e também tem o círculo azul, ele só pode ser um personagem do Sprank. Eu já sei quem é. Ele é todo azul. Tá ali embaixo. Se você sabe quem é, vai comentar o número catorze. Então já vai comentando, porque eu quero ver se você sabe. Vamos lá. Três, dois, um... É o Jevin. É o Jevin. Jevin. É o Jevin. Esse aí, mano, ó. Muito legal, velho. Jevin. Só que agora, como vocês estão vendo, vamos conhecer todos os personagens do Sprank na forma humana, na vida real. Qual será o mais legal de todos e o personagem secreto? Eu quero ver ele com vocês, hein? Olha só, o Simon. Como é ele? Uou, mano. Ficou top. Ficou igual a Pink. Como é ela na forma humana? Olha, velho. Ficou legal, galera. Ficou até igualzinho, ó. Tem um lacinho aqui, ó. Na cabeça dela e tem um lacinho aqui na roupa. Legal. Gostei dessa. Ó, essa aí. Wanda. Toda branca. Ficou legal. O Clucker, como é? Uou, mano. O Clucker ali, galera. Tocando bateria, velho. No final, também vou dizer qual é o meu personagem favorito no Sprank. E eu quero descobrir qual é o seu também, tá certo? Ó, o Clucker tocando bateria. O Black. Como é ele? Uou. Mano, o Black, galera. Parece até o personagem da Vandia, velho. Olha só ali, doido. Parece um vampiro assustador. É o Black malvado. Esse aí, ó. O Axe. É o Oaxe. Eita, mano. O Oaxe ficou top. Eu gostei. O Oaxe ficou com o cabelo arrupiado, velho. Muito legal. Ó. Olha aí, ó. Opa. Mano, eu gostei do Oaxe, hein. Até agora está sendo o melhor que eu estou gostando. Ficou legal. Na forma humana realista. Isso aqui. O que? O Gray, né? Não gostei muito, não. O Mr. Computer. O que, doido? O Mr. Funk, computador. Ele é uma pessoa com um chapéuzinho. Eu pensei que poderia ser até um robô, galera. Eu acho que não ficou muito legal, não. A Venerea ali, acho que não combinou, não. O Reddy. O Reddy ficou igual. Até agora, está ganhando o verde e o vermelho. O que? Esse ficou legal, mano. Esse aqui eu gostei, hein. O Turner. Como é? O que? Mano, o Turner dá a aparência do Homem-Aranha, galera. Olha só ali. É o rosto dele, né? Não quero dizer que a roupa é do Homem-Aranha, mas dá uma aparência. Ficou igual, ficou igual. O fã robô. O que? O fã robô? Ele poderia ter pelo menos um óculos e uma antena. Ficaria mais legal. O Double. É, mais ou menos. O Mr. Sun. O que, mano? Esse aí ficou até um pouco parecido. O Mr. Sun. Mr. Tree, árvore. Ah, não, 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 galera. Esse aí é o que ficou menos parecido, mano. O da árvore, Mr. Tree. Esse cai. Olha, mano. Ficou parecido. Ficou legal. Gostei desse aí também. O Garnold. Eita, mano. Galera, agora esse aqui ficou o mais parecido de todos. O Garnold. Até agora é o que eu gostei mais. Se você concorda, você vai comentar três emojis de coração. Pra eu saber. Ó, o Brood. Com balde. É, como se o balde fosse o chapéu. O Warren. É, o Warren também ficou parecido. Gostei, ó. Ficou muito parecido, Warren. E esses, galera, foram todos os personagens do Sprank e Credbox na vida real. E eu vou ler o comentário de todos vocês e eu vou dizer se você é nível fácil, nível médio ou nível Deus. Então, galera, acerta todos pra você ser nível Deus. Tchau.